Pois é, pessoal, ao meu lado o William Arão fez a sua estreia na Liga dos Campeões da Europa. Olha, uma estreia difícil, estava 2x0 no placar, mas esse golzinho no final dá aquele sabor que deixa vocês vivos, né? Não, com certeza. Acho que foi um jogo difícil, primeiro tempo muito bom do nosso time, a gente teve algumas oportunidades. No segundo tempo eles entraram mais fortes, fizeram 2x0, tiveram chance de fazer o terceiro também. 2x0 não estava acabado, mas era um placar difícil, a gente conseguiu fazer esse gol no final, que com certeza deixava muito mais viva a segunda parte. Aquele cartãozinho amarelo lá, a gente estava falando aqui nos bastidores, foi para cartão ou era o primeiro lance do jogo? Primeiro lance do jogo, eu achei que não, achei que eu peguei a bola, ainda falei com o juiz, ele falou que claramente falta ir para o amarelo, mas eu achei que foi uma roubada limpa. Roubada limpa. Te perguntar agora do jogo da volta, vocês não vão jogar no... É claro que você está chegando agora no clube, você não sabe também tanto do ambiente ali daquele estádio do Panathinaikos, que é um alçapão. Vocês vão jogar no estádio olímpico, mas o que dá para projetar desse jogo da volta? E pelo que você já sentiu da torcida de vocês, resultado que dá para virar? Com certeza dá para virar, a gente está super vivo. A gente espera, como você disse, cheguei agora, mas soube de várias histórias, é um caldeirão o estádio que a gente vem jogando, porém o Olímpico com certeza vai ter mais de 60 mil pessoas lá para nos empurrar. E a gente está vivo, então a gente vai lutar bastante para que a gente chegue lá e reverta esse placar. Não sei que você saiu agora do jogo, está com cabeça quente, cartão amarelo, tudo acontecendo há muito tempo, mas já deu para interiorizar que você estreou finalmente na Liga dos Campeões da Europa? Ainda não, ainda não caiu a ficha. Como eu disse, é friozinho na barriga quando eu estou acuíno, mas depois quando você está ali dentro é mais um jogo e tem que estar muito concentrado. Como eu disse, foi uma boa estrecha da minha parte, mas um resultado que eu não gostaria. Então, treinar mais para que a gente possa reverter esse placar lá. Não, obrigado, hein? Obrigado. Está sempre aí, a Léo Matancioso com a gente, tomou o cartão amarelo na estreia dele na Liga dos Campeões, mas o 2x1 deixa o Panathinaikos muito, muito vivo para tentar reverter na Grécia.